Isso aí galera, e a Ford do Brasil acaba de lançar o Quatreo, que vem com o motor 1.0 ou 1.5. 1.0 custa 47.690 e 1.5 51.990. A principal diferença de relação às outras versões, vocês podem ver pelo rack de teto, pelos retrovisores e maçanetas na cor preta. Ali na caixa de roda, em volta da caixa de roda, tem um aplique também de plástico em cima ali, que ajuda muito na hora de você manobrar. Se você encostar ali na lateral não vai arranhar a pintura do carro. As rodas vêm na cor cinza e tem esses adesivos laterais e traseiro com a sigla TRAIL. Além disso, os faróis também receberam um aplique fumê e em volta do farol de neblina é preto. E além disso também, em outras cores vocês vão perceber que embaixo dos para-choques tem também um aplique prateado. Como vocês sabem, o caixa é um carrinho bem conhecido aí no mercado, com motor 1.0 3 cilindros de 85 cavalos, 1.5 de 110 cavalos. Bem econômicos, eles tem nota A pelo Inmetro. Por dentro, a principal diferença que vocês vão encontrar é o interior com cores pretas e cinza. Os bancos tem um couro sintético e um tecido que ele absorve, ele repele a água e até é bom isso na hora de você limpar, é bem mais fácil. Além das soleiras, ali nas portas com a sigla, o logotipo TRAIL e os pedais de embreagem, freio e acelerador em alumínio. E também possui os tapetes de borracha com acabamento na cor laranja, tá? Então é isso. Além disso, ele já vem completo com tudo, com a direção, vidro, trava, tudo. O carro é completo. Então é isso aí, hein? Caramba!